Rush Rush Rushers, estamos em mais um vídeo aqui no canal Rush Rush Meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos em mais um quadro semanal Mais um conteúdo que sempre estará se repetindo aqui semana após semana Que é os vídeos cobrindo todo o desenvolvimento do jogo mobile de Strawberry Warriors E nesse vídeo aqui eu quero deixar mais claro qual é o estilo de jogo que eu estou imaginando Para essa primeira versão de jogo com essa franquia que está se iniciando Antes o plano era somente fazer aquele protótipo de um game 3D, aquele teste, aquela diversão ali Para que eu pudesse aprender mais sobre games e também botar para funcionar um monte de coisa que eu gostava Com todo o processo de criação de um personagem, 3D, animação E eu sempre quis ter essa vontade de controlar, eu mesmo controlar um personagem que eu inventei Que eu criei ali na tela como um videogame E foi muito legal, esse projetinho ficou muito maneiro A gente teve muito sucesso, eu consegui atingir tudo que eu estava querendo ali naquele começo Era movimentar um personagem, fazer ele pular, fazer todas as animações para aquilo dar certo E também um pouquinho do ambiente ali e lógico aquela mecânica de agarrar nas beiradas Que era algo que eu quis aprender, foi um terror, foi horrível, mas foi bem legal E ficou funcionando no final das contas E eu ainda quero fazer uma versão exportada disso e liberar para a galera poder testar ali Aquele terror de pré-alpha, que nada funciona ainda direito Tem muita chance de dar um bug terrível e você cair fora do mundo Mas foi muito divertido Porém, para fazer esse jogo final que eu estou imaginando de Strawberry Warriors É necessário muito tempo e principalmente ajuda com programação De coisas que eu não faço ideia nem como começa Então esse projeto de Strawberry Warriors 3D para desktop, console super foda AAA feito na mão, com cutscenes, áudio e tudo mais Vai ficar em pause, vai ficar até eu encontrar ali a melhor maneira de fazer esse projeto funcionar no futuro Por enquanto, não vai ter avanço quanto isso Porém, eu ainda queria dar vida a esse moranguinho e criar algo legal para vocês Além de conteúdo semanal aqui no canal Então, agora o projeto é desenvolver um game mobile no estilo Infinite Runner Para quem não está sabendo, é aquele estilo onde você continua indo para frente E a fase, a sua jogada só acaba quando você morre Então, vai ser todo ilustrado, todo fodão Algo rápido, viciante e divertido Porém, simples de produzir e de programar aqui do meu lado A ideia é, além de percorrer o máximo de distância que você consegue antes de morrer É também coletar pontos extras, itens no jogo E dando porrada em inimigos Talvez exista ali também algum tipo de moeda no jogo Para você comprar skins novas Assim, quem sabe ali de um tracão branco E coisas desse gênero Isso que vocês estão vendo aí na tela É a minha primeira experiência de tentar criar as camadas do ambiente Eu sou simplesmente apaixonado pelo estilo de Rayman Legends Eu queria muito simular um pouquinho da forma como eles criam profundidade Com aquele efeito parallax e todo aquele estilo pintado à mão A minha ideia era realmente tentar chegar um pouquinho próximo disso Inclusive, no Rayman existem pedaços do jogo Em que você tem ali aquele modelo de Infinite Runner Só que a fase acaba, não é infinito Mas é aquele modelo onde você não pode ficar parado Senão a tela vem e te mata No caso, a tela vai continuar andando Sem que você tenha que fazer muita coisa Como é para ser mobile, a jogabilidade tem que ser muito simples Então, eu vou ter dois comandos basicamente Esquerda Apertando a parte esquerda da tela Perto do personagem, você pula E apertando a parte da direita, você golpeia Você bate, dá socos É isso que eu quero fazer ali na programação A jogabilidade vai ser basicamente essa Mas a ideia é tentar pular, se esquivar Fazer o máximo possível para você não morrer Nem bater em obstáculo Nem tomar uma porrada de um inimigo Nem tomar uma, sei lá, uma morangada na cara Qualquer coisa que aconteça assim Essa é a ideia, né E por enquanto você pode ver, né Que está tudo preto e branco Mas a ideia é testar como criar imagens Que conseguem ser repetidas horizontalmente Que funcionem Essas imagens que tem o começo e o fim A aresta esquerda e a direita São iguais, elas se conectam perfeitamente E uma das maneiras que eu descobri para fazer isso Eu não sei se está mostrando aí agora Mas provavelmente vai aparecer em algum momento É a ideia de você cortar o objeto no meio E jogar um dos pedaços lá para a direita E você só arruma ali a coisa do meio, né Você cria uma outra coisa para arrumar Mas uma vez que você arruma Você sabe que as duas extremidades ali Daquela imagem estão funcionando Eu não sabia também que tamanho Essa extremidade precisaria ter Para encaixar na proporção de tela Que eu estava imaginando Eu também quero fazer uma versão desktop desse jogo Para funcionar ainda com mais qualidade, né Então eu estou fazendo ele um pouquinho mais Up na qualidade E eu vou fazer um downsize nele aí Nas resoluções para poder fazer para celular E coisas assim Mas eu quero muito fazer uma versão desktop também Para poder jogar no computador Nem que seja para ver só a boniteza do negócio Tudo isso aí que está funcionando, né Nesse começo Era justamente para tentar entender Que tipo de desafio eu vou ter aqui Eu já tenho uma leve ideia de como faz Mas eu nunca fiz de verdade, né Então foi ótimo fazer esse protótipo preto e branco aí Simplesmente para eu poder entender o que está acontecendo E eu fiz muita coisa errada nesse começo, né E foi ótimo montar esse teste por causa disso mesmo Agora eu já tenho muitas noções do que eu preciso fazer Para dar certo no próximo, né E quem sabe para futuros projetos também, né Se eu for fazer outros jogos nesse estilo Eu tenho certeza Um que eu adoraria fazer é aquele do Buff Dude Deluxe lá, né Lembra do Strong Dude Deluxe? Eu adorei Aquele lá ficaria ótimo com o estilo desse jogo aqui também Mas Guilherme, quem que vai programar isso daí, cara? Bom, até agora, pessoal Eu estava completamente certo De que eu não conseguiria fazer sozinho, né Mas eu descobri uma parada recentemente Que está me ajudando demais É um engine de games Que você usa pelo próprio browser, né Chama Construct 3 E eu estou adorando Eu achei um monte de tutoriais em inglês e em português Que estão sendo ótimos E me deixam muito confiantes assim De que boa parte desse jogo Eu vou poder criar sozinho Eu sinto que mais pra frente, coisas mais avançadas Eu vou precisar de uma assessoria ali E eu ficaria muito feliz em pagar alguém pra me ajudar com isso Se você conhece ou manja aí de Construct 3 Ele sabe alguma coisa Ele tem alguma ideia aí Quiser entrar em contato comigo No sobre do canal tem ali o meu e-mail Então, semana a semana Venha sempre aqui Você que acompanha o canal Rush Rush Que teremos super novidades Normalmente esse estilo de jogo O personagem está fugindo de algo, né E do que será que o nosso morango poderia estar fugindo, né Deixa aqui a sua dica, ideia, sugestão Manda pra mim aí Que eu adoraria ter mais coisas Pra poder inserir nesse jogo, né Outra ideia é fazer o personagem perseguir algo Ou alguma coisa assim Então se você tem alguma ideia pra história desse jogo, né Por que que o morango está fugindo O que que ele está coletando no seu caminho Isso são todas coisas que eu ainda estou deixando ali aberto Eu gostaria que a gente pudesse resolver aqui juntos, né Então se você tem alguma ideia, alguma sugestão O que é que o morango está coletando pelo caminho De quem, né Quais são os inimigos que ele está desviando Se você tem alguma ideia Manda aí pra mim Deixa a sua sugestão Que a gente pode incorporar tudo Essa cacofonia de ideias Pra fazer alguma coisa, né Então mande a sua sugestão Que eu estou aqui aguardando Muito obrigado E esse é o primeiro terrível teste do game, pessoal Pelo menos da mecânica principal Era o que eu queria fazer funcionar aqui Com programação Direto lá mesmo no Construct Trace Era esse cenário infinito Que sempre avança E o parallax bonitão Que dá aquela noção de profundidade E o personagem fixo ali no canto Onde ele só consegue pular Pra cima e pra baixo É isso que eu estava querendo no começo Vamos ver se a ideia fica legal Se vocês gostam E se você quiser jogar esse horror aqui Que quase nada funciona ainda direito Tem o link na descrição É isso aí, galera Muito obrigado Valeu e falou! Tchau!